Bem, mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Você sonhou com pessoa amada e quer saber o significado? De modo geral, pode significar várias coisas. Tanto as boas como ruins. Pode ser que você está tendo harmonia. Ou que coisas positivas podem acontecer. Também pode haver brigas. Você tem que se lembrar de como foi o teu sonho. Se a pessoa amada estava com outra pessoa, te abandonando, indo embora, sorrindo, batendo. Como foi o teu sonho com a pessoa amada? Então, vamos lá. Sonhar com pessoa amada, com outra pessoa, significa que necessariamente não é traição. Mas sim que você está com algum probleminha, questões no relacionamento, situações que precisa ser separada. Sabe, conversar, tem alguma coisa que está tendo erro. Sim, os números da sorte sempre é no final do vídeo. Se inscreve no canal e dê aquele seu joinha também para nos ajudar. Nosso Instagram é canal, arroba Martinha Marinho. Arroba canal Martinha Marinho. E os números da sorte sempre é no final do vídeo. Sonhar que a pessoa amada está te batendo. Não quer dizer que você vai se deparar definitivamente. Mas se ela está te batendo, significa que algo está te fazendo mal, algo não está bom no teu relacionamento. Você sofre algum tipo de agressão. O que pode ser mudado é o seu subconsciente te alertando sobre como está sendo a tua situação. Então, observe isso e veja como pode melhorar. Sonhar com a pessoa amada te abandonando. Ela te abandona não quer dizer que você vai se separar. Mas você tem medo de perder ou de ser traído ou traída. Então, é questão de insegurança. É hora de você ver o que está te atrapalhando. Qual medo que está acontecendo na tua vida. O que está te causando isso. Sonhar com a pessoa amada indo embora. É indicativo de mudanças no relacionamento. Vai acontecer mudanças que serão positivas. Também vai ser uma nova fase no teu relacionamento. E mais maturidade. Começos. Possibilidade da pessoa amada se declarar para você. Então, é algo muito bom. Sonhar com a pessoa amada sorrindo. É aprovação. Que é uma aprovação do seu relacionamento. Melhorias. Soluções de problemas antigos. Realizações de alguns objetivos. Algum momento difícil que você estava passando com a pessoa amada. Vai se transformar em coisas positivas. É o novo. É ótimo. É caminhos novos chegando. Sonhar que pessoa amada te espancou. Significa que você anda muito na defensiva. É hora de ter uma reflexão da sua vida. E viver uma vida a dois mais saudáveis. Sonhar com a pessoa amada te ignorando. Se você se sente ignorado em sonho. Por pessoa amada é conflitos com seu companheiro ou companheira. Na verdade, indica a necessidade de reflexão. De autoajuda. De cuidar do seu bem-estar. De cuidar do seu bem no seu relacionamento. Ou de você refletir sobre o que está acontecendo na situação. Sonhar com a pessoa amada te olhando. Simboliza que o sentimento é recíproco. Indica que seu relacionamento está dando muito certo. Que as coisas são positivas nele. No relacionamento tem coisas boas chegando aí. Pessoa amada te xingando. Se você sonhou com a pessoa amada te xingando, é bom sinal. Não é bom sinal, não. Ela é um sinal de que algo tem que ser mudado. Talvez você esteja com a autoestima lá embaixo. Talvez você não tenha autonomia. Se a pessoa amada te xingou em sonho, é algo para você refletir sobre isso. Melhorar o seu relacionamento, sabe? É algo para você pensar. Sonhar com a pessoa amada está te ligando. Sinal bom. Simboliza que coisas vão mudar. É realizações importantes. Realizações de um planejamento, de um objetivo. É algo que vai chegar, novas oportunidades. Então, fique atento. Sonhar com a pessoa amada se arrepender de ir embora. Tipo, ela está vindo embora e se arrepende, né? Então, é um sinal bastante positivo. Indica que permanecerá o seu companheiro, companheira com você. Que vai ter mudança significativa. É questão de amorosa, simplesmente. Melhorias no seu campo, no caminho amoroso. Sonhar que vê a pessoa amada. Você vê a sua pessoa amada é alerta para ficar atento a excesso de desejo, a ordem amorosa, a vida financeira. Trata-se de vontades que você quer e necessidade. Você é muito intenso, a paixão, né? No processo de paixão, de realização de coisas. Então, teus desejos e anseios, mas ter cuidados com o excesso. Sonhar com a pessoa amada te abraçando. Significa desequilíbrio. É um indicativo de sentimentos que não estão tão firmes assim. É algo que necessita mais atenção, reciprocidade. Então, é hora de refletir o que está acontecendo na tua vida e ver a necessidade que você está sentindo. Se está sentindo falta de carinho, de atenção. Sonhar com a pessoa amada em casa. Significa que você se sente bem com o seu companheiro ou companheira. No seu aconchego, é bom sinal. É coisas boas chegando para você. Quando você se sente assim, é algo que você está bem consigo mesma. Sonhar com reconciliação com a pessoa amada. É sinal de que você aprendeu a superar certas situações difíceis. Que certos problemas estão sendo eliminados. E se você está com essa pessoa amada, é algo muito bom. Então, é que você se encontra maduro ou madura para lidar com certos erros. Sonhar com a pessoa amada beijando você. Você beijando a pessoa amada é presságio bastante positivo. É sucesso no amor. É parceiro. É recíproco. Relacionamento de vocês está sendo levado a sério. É união. É união. Pode ser noivado ou casamento também. Sonhar que está andando de carro com a pessoa amada. É um alerta. Tome cuidado por ser impulsivo. Provavelmente, o seu relacionamento está agindo sem pensar. É estável. Então, controla aí a sua impulsividade. Sonhar que está com a pessoa amada na rua. Sonhar que está com a pessoa amada na rua é sinal de que você precisa dar mais atenção a essa pessoa. Você está negligenciando isso. Significa que você precisa cuidar mais do seu amor. Sonhar que está conversando com a pessoa amada. Boas notícias para o casal. Vocês se encontram bem e fortes. Comunicação é tudo em um relacionamento. Então, vá planejando o seu futuro com essa pessoa. Sonhar que está discutindo com a pessoa amada. Então, se não se trata de momentos de crise no relacionamento. Mas sim que está vindo coisas felizes para você. Provavelmente, você já está vivendo um amor de muita cumplicidade. Você tem medo de perder essa pessoa. Então, é hora de superar essas necessidades. É um relacionamento mais saudável. Supere essa fase. E você vai ter algo mais duradouro e estável. Sonhar que está com a pessoa amada em local desconhecido. Significa que você vai conseguir superar certos tipos de problemas que vêm acontecer. Dificuldades que virão. Você vai ficar mais forte, principalmente em seu relacionamento. Sonhar que faz amor com a pessoa amada. Significa que você está muito apaixonado ou apaixonada, comprometida com algo. É um reflexo de ambos. Boas notícias em questão que vai ser recíproco isso, essa conexão. Então, se você faz amor com a pessoa que você ama, que você gosta, é evolução nesse relacionamento. É comprometimento. Sonhar que fique irritado com a pessoa amada. É alerta. Conflitos, desnecessário. Evite. Tente dialogar mais. Conversar mais. Não fique desesperado com certos problemas que podem aparecer. Possa vir ser superação de obstáculos. Imaturidade para você. Sonhar com a pessoa amada morta. Simboliza questões, né? Exemplo que está acabando algum tipo de algo. Ressentimentos passados. Algo que não está sendo bem. Provavelmente vai ser superado muita coisa. Então, muita coisa vai acabar que não fazia bem. Quando você sonha com a pessoa amada, é novos começos, sabe? Morta. Quando você sonha com a pessoa amada morta, é novos começos. Sonhar que a pessoa amada é meu ex-namorado ou namorada, é um sinal ruim? Sim. Serão em breve coisas que vão chegar por aí. Pode ser que também venham algumas novidades. Mas deixe seu caminho aberto para novidades, inclusive para várias áreas da sua vida. Quando você sonha com a sua pessoa amada, que é seu ex, não quer dizer que você vai voltar. Mas sim que pode ter desejos que podem vir ser realizados em breve. Então, significa mais coisas boas na tua vida pessoal do que uma vida a dois. Entende? Não quer dizer que vai... Ah, a pessoa amada é meu ex, vai voltar para mim. Não. É coisas boas que podem vir a acontecer na tua vida. É... Melhorias, oportunidades que vão acontecer na sua vida pessoal. Felicidades. Alguns novos que vai trazer para você. Sonhar com a pessoa amada todos os dias. Você todo dia sonha com a mesma pessoa que você tanto gosta. É a reflexão. É porque você pode ter um relacionamento que você pode estar sufocando demais essa pessoa. Excessos não é bom. Então, indica que você tome dosagens, né, para não ter problemas no futuro. Tenha equilíbrio. Mesmo amando intensamente, tenha equilíbrio. Sonhar com o aniversário da pessoa amada. Indica muitas felicidades chegando. Relacionamento tenderá a ter uma coisa muito boa, estável, transformações em breves. Relacionamento melhor. Pode ser um namoro, um casamento, um noivado. Algo desse tipo. Melhorias nesse relacionamento. Sonhar que escreve uma carta para a pessoa amada. É sinal de pendências mal resolvidas. É algo que você tem que dar atenção para resolver. É necessidade de haver uma conversa no relacionamento. Resolução de conflitos para algo melhor no futuro. Sonhar que dá presente para a pessoa amada. Indica momentos felizes na vida amorosa. Você deu presente, coisas boas vão chegar. Aproveita para você sonhar com a pessoa amada dando presente. É algo muito bom. Nas questões financeiras, né, na questão de relacionamento e sinais positivos. Os números da sorte são 1, 51, 2, 13, 20, 25. A milhar, né, é 25, 30. Gostou do vídeo? É só se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar. Inscreve no canal, curta, compartilhe. Deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.